E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition. Bom, nós capturamos o Palácio Funai no episódio passado, né? Vamos colocar... que era a capital do clã, né? Do clã Otomo. Vamos colocar alguém aqui pra governar esse castelo aqui. Alguém de confiança. Bowman, corajoso. Tem que ser alguém que não vá nos abandonar. Ultimose Devotion. Esse cara é bom. Vamos colocar ele. Putz, ele é corajoso. Olha. Tem que ser um Land Holder. Não pode ser qualquer um. Deixa eu ver. Bowman, corajoso. Esse cara aqui é muito útil. Ele dá uns bônus bem legais. Vamos lá. Castelo Funai pro Sumitoshi. Pro gordinho. Agora vamos ver aqui. Tem lugar que eu não vou precisar... Desenvolver, porque já está desenvolvido. É um castelo grande, né? Vou precisar desenvolver esse lugar aqui e esse outro lugar aqui só. Tem uma igreja. Ah, nem precisa. Vamos desenvolver esse aqui, que é uma fortaleza. Esse castelo aqui já tem um cara governando, então não vou precisar mexer. Tem uns caras aqui que querem me servir. Olha que interessante. Vamos ver aqui. É a mesma pessoa. Dois Ronins. Vamos lá. Vamos aceitar. Eles são chefes, né? Talvez eles não possam servir em mais de uma posição. Deixa eu ver esse cara aqui. Ah, oportunidade passou porque o cara já serviu a gente. Employ. Deixa eu ver se dá pra empregar o maluco aqui. Vamos ver. Vai demorar um tempinho. Trair. Betray. Esse cara quer trair. Esse cara era do clã Otomo. Eu vou aceitar. Ishigen Asakura. Ah lá, conseguimos mais um personagem. Olha só. Vamos avançar aqui rapidão. Deixa os caras entrarem no castelo Funai aqui. Caramba, galera. Nosso clã tá poderoso agora. Aqui a gente tá tomando esse castelo aqui, né? Vamos mandar um exército aqui. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir tomar esse castelo aqui. Então, por via das dúvidas, eu vou mandar um filho pra cá. Vou mandar um filho nosso pra cá. Esse castelo tá fora da governança do clã. Vou ter que colocar sobre a tutela do cara aqui. Da província do maluco aqui. Organizar castelos. Vou ter que colocar o castelo Funai aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Vou ter que fazer isso. Não temos escolha. E aí eu vou ter que colocar os caras que eu recém recrutei em outro castelo. Não vou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esses personagens aqui. Acho que eles são muito bons, esses personagens. Não preciso trocar ninguém aqui. Ah, esse maluco que tem devoção, eu vou trocar. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse cara jovem aqui. Tem um cara que tem devoção. Polman. Tem uns caras que eu vou só trocar. Deixa eu ver. Equestrian fica. Ultimate. Esse daqui de Devotion. Eu vou tirar. Esse maluco aqui. Vou colocar um outro cara. Olha só. Construção civil ou benevolente. O Ishigen parece ser melhor. Mas ele tem plot. E vou pensar depois o que eu vou fazer com ele. Construção civil e eloquência. Isso aqui talvez seja mais útil em outra região. Acho que eu vou deixar então esse cara aqui. Tem uns caras que são muito bons aqui. Eu vou deixar esses caras para o outro castelo. Quando eu dominar outro castelo, aí eu troco de personagem aqui. Será que eu consigo? O castelo Nakamura é nosso. Beleza. Quem é esse cara aqui? Eu vou tentar empregar ele. Ou eu solto? Eu vou soltar. Ele tem pouca lealdade. Vai embora, vai. Nosso objetivo está cumprido. Podemos ir embora? Acho que sim. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Castelo Nakamura. Está na minha governança? Eu acho que ele está na minha governança, esse castelo aqui. Eu não posso colocar qualquer personagem aqui. Eloquência, construção civil. Esse cara seria ótimo aqui. Ótimo nesse lugar aqui. Mas e se eu for traído, hein? Aí é foda, mano. Hardline, Equestrian, deixa eu ver. Flattery, Immovable. O sábio. Tem que ser um cara... Um cara bom. Ah, esse cara é bom. Construção civil, corajoso. Deixa eu ver. Eloquência. Ah, esse velho também. Deixa eu pensar. Esse velho é muito forte, cara. Os bônus que esse velho tem são ridículos. Ah, esse aqui é bom, ó. Esse cara tem devoção. Ele seria um bom líder aqui. Mas ele é landholder, né? Eu preciso de alguém que... Que seja landholder e que possa ter... Um bônus maneiro aqui. Pegar mais de uma cidadezinha. Mais de um condado, no caso. Acho que eu vou tirar esse cara aqui. Vou começar a colocar esses caras aqui na linha de frente. Esse cara é mais confiável. Ele tem 20 de bônus. Já foi dado pro... Deixa eu ver se tá no range esse castelo aqui. Tá no range. Esse castelo aqui tá no range. Esse cara aqui pode voltar, né? Já não precisa mais dominar essa região aqui. Agora deixa eu ver um negócio. Pra esse castelo não cair, eu preciso transformar ele numa base de defesa. É o jeito. Senão a gente tá fudido. Não dá pra selecionar porque tá marchando. Blá, blá, blá. Aí é foda. Tem que esperar um tempo. Deixa eu só preparar aqui. Vamos fazer essa uma defensive base. Vamos vir aqui... Em town facility. Defesa não tem como, né? Tem que ter uma lealdade maior. Então eu vou colocar uns caras aqui pra melhorar a lealdade do castelo. Vamos ver quem eu posso apontar aqui junto do cara. Vou colocar esse maluco aqui. Construção civil. Perfeito. Vou colocar esse cara aqui. Plot. Esse cara não é muito bom, esse velho. Esse velho que tem plot. Networking. Tem uns caras que são muito legais de colocar aqui nessa região aqui. Mas eu vou colocar o Ishigen. Esse velho aqui. Não, esse velho é ruim. Ele tem plot, né? Tem uns caras aqui que eu não vou conseguir colocar pra fazer coisa boa nesses castelos aqui, cara. Esse aqui poderia fazer construção civil, né? Hum... O que que esse cara tá fazendo nesse castelo aqui? Tá, vamos colocar ele aqui, vai. Vamos trocar ele, botar aqui. Vamos colocar o Ishigen, porque a gente não tem escolha. A gente vai ter que colocar o velho aqui. Senão vai ficar faltando, né? Vamos colocar agora com o que sobrou aqui. Substituir aqui. Sobrou um lugar. Eu acho que eu vou ter que colocar alguém aqui, né? Eloquência é pra... Eloquência é um bônus de... É um bônus de... Política, né? Bom, eu acho que eu coloquei uns carinhas bons aqui. Construção civil e tudo mais. Parece um negócio bom. Deixa eu ver aqui um negócio. Pra melhorar... Pra melhorar a lealdade... Precisa ter 70. O que que faz a lealdade de um castelo subir? Será que é o tempo? Acredito que seja o tempo, né? Esse merda aqui do Shosokabe, ele vai ficar me atacando de tempos em tempos, né? Eu tenho que melhorar essas províncias aqui. Eu não tenho escolha. Se eu não melhorar essas províncias aqui, eu não vou ter como me defender desse cara. Deixa eu ver agora se eu posso pegar soldados dessa base aqui. Agora que os caras já pararam de marchar, eu posso pegar soldados daqui. Pra cá, pra cá, pronto. E pra cá, né? Porque a marcha demora tanto que é melhor ter gente pra defender. Aê, perfeito. Vamos começar a desenvolver o HP do castelo. Tá melhorando aqui, né? Só que tem uma parada, né? Seria bom a gente reparar, né? Precisa de 2 mil. Eu duvido que eu vou ter 2 mil aqui. Eu duvido que eu vou ter dinheiro pra poder... Melhorar as paradas aqui agora. Aqui eu já posso colocar uns samurais bons aqui. Uns caras novos aqui. Sangue quente. Vamos colocar esse cara aqui. Vamos colocar um pessoal diferente aqui, ó. Deixa eu ver. Equestrian. Eu não tenho cavalo. Eu não tenho cavalo, então eu acho que eu vou tirar esse cara aqui. Vamos tentar colocar um cara que dá um bônus melhor aqui de dano. On the offensive. Eloquência. Não aumenta, não. Tem uns caras aqui que não aumenta nada o nosso bônus. Deixa eu ver. Immovable. Impregnable. Eagle Eye. Repair. Eagle Eye. Faz o que mesmo? Reduz a chance de Coverage. Não, não vale a pena. Porque nesse castelo não vale a pena. Deixa eu ver o trait. Não tem muito trait bom aqui. Eu deveria colocar uns carinhas melhores aqui. Ultimust Devotion. O Takahisa tá bem fraco, né? Vamos colocar esse cara aqui. O maluco é mó calvão de cria, velho. Calvão de cria. Tá. Gunnery. Impregnable. Castle Rage. O Takahisa... Eu não quero que o Takahisa tenha Castle Rage. É um bônus que eu gostaria de ter na linha de frente. É um bônus que eu gostaria que outro personagem tivesse. Eloquência. Eu acho que eloquência é importante, né? Já que eu tô fazendo política com ele, eu tô conversando com pessoas de outros clãs. Eloquência nível 5. Gunnery seria bom, mas eu não posso. Beleza. Vamos tentar ser amigo do Shogun. Será que a gente consegue? Ah lá. Tá todo mundo aqui friendly comigo. Deixa eu ver... Ashkaga? Não, não dá. Não dá. Esses caras não são Shogun, né? Oda Nobunaga. Porte para um cacete. Esses caras é o Tokugawa? Caraca, esses caras é o Tokugawa, não é? Já mudou tanto... Já passou um tempão, já. Esses caras são hostis comigo. Não adianta. Eu deveria atacá-los a qualquer momento e destruí-los. Esses caras aqui são friendly. E se eu tentar ficar amigo deles? Tentar fazer uma amizade aqui com o meu vizinho? Hum, vou tentar fazer com esse vizinho aqui. Acho que esse vizinho tá do lado, né? É melhor tentar fazer com esse vizinho. Vamos lá. Takahiza, quanto tempo? Vai levar um tempinho. Vai conseguir... Ah lá, eloquência. Beleza, ele ganha bônus. Vou tentar fazer o Takahiza virar amigo aqui. O progresso de anexação regional tá faltando cinco castelos. Como eu já vassalei esses caras aqui em cima, Falta um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou ter que brigar com o clã Mori. Eu não tenho escolha. Achamos um cara que quer servir. Nossa, o que é isso? Kachinkoji. Ele é um ninja, doido. Ele é um ninja que sabota. Caramba! Achamos um sabotador. Eles querem fazer uma troca? Eles querem fazer... Ele quer fazer uma instrução? Vamos ver. Ahn... Ele quer um domínio. Ahn... Deixa eu ver... Dá pra colocar ele em qualquer lugar aqui? Deixa eu ver. Vamos colocar ele aqui. Ahn... Cinco anos. Deixa eu ver... Dez anos? Ahn... Esse cara vai me trair, não vai? Esse cara tem cara de que vai me trair. Eu tenho quase certeza. Acho que ele gostaria de uma dessas terras aqui. Deixa eu ver... Essa terra aqui, por exemplo. Mais desenvolvida. Ah, ele gosta. Só que eu não tenho como dar... Talvez tenha que dar uma terra melhor pra ele. Deixa eu vir... Deixa eu vir pra cá. Não! Droga! Fiz merda. Fiz merda. Eu acabei tirando o Kachinkoji da... Da linha de frente aqui sem querer. Fiz cagada. Fiz uma cagada tremenda aqui, mano. Ahn... Deixa eu ver. Vou colocar ele... Em algum desses lugares aqui. Caramba, doido. Eu devia ter colocado ele num lugar pra aumentar a lealdade dele. Mas agora já era. Ahn... Eu vou lutar contra o clã Mori. Sem medo. Porque se eu não lutar contra o clã Mori... Essa ilha nunca vai ser minha, né? O foda é que eles são muito poderosos. Deixa eu ver como é que estão os exércitos aqui no fundo. Nunca que o Shimazo, o Takahisa, vai conseguir atacar. Nunca que ele vai conseguir atacar os inimigos com um exército aqui no fundo do mapa. Tudo aqui já tá desenvolvido, né? Tudo aqui já tá desenvolvido. Já tá nível alto. Aqui não tá. Vamos vir aqui. Aqui tem que tirar esse filho daqui. Hum, pera aí. Esse cara tem Equestrian. Equestrian pode ser usado aqui nessa... Nessa província aqui. Deixa eu ver um negócio. Castle Rage, Offensive, Immovable, Management, Bowman... Ultimose Devotion. Dá pra tirar esse maluco aqui. Esse cara aqui. Vamos colocar o maluco que tem Equestrian. Aí! Pronto. Agora eu vou atropelar com o cavalinho doido. Deixa eu ver aqui. Agora sim, ó. Nível 4 de Equestrian. Perfeito. Eu vou ter que mudar uns caras aqui pra gente poder fazer um ataque... Mais poderoso contra os inimigos. Hum, Impregnable. Eu não preciso disso. Mas não dá pra trocar o cara. Não dá pra trocar o maluco que tem Impregnable. On the Offensive, Castle Rage... Esse exército é muito bom, o do filho. Esse exército aqui tá poderoso pra cacete. Eu acho que esse aqui... Deixa eu ver. Esse aqui precisa receber um pessoal novo, né? Vamos colocar uns caras aqui. Que tava do outro lado. Só pra formar um exército... Castle Rage, pronto. Não precisava, mas vamos lá. Ahn... Substituto... Olha, não seria... Os caras tão no exército de quem? Do Takahisa? Não. Fica aí. Beleza. Vamos passar... Qual castelo eu deveria marcar? Sendo muito sincero. O Shosokabe vai me atacar aqui. Eu deveria destruir eles antes? São muito fracos, né? Talvez seja mais inteligente destruir o clã Shosokabe primeiro. Eu não vou conseguir passar por aqui pra destruir o último castelo do clã Otomo. O clã Mori não vai deixar. Se o meu aliado atacar aqui, eu ajudo ele. Contra o clã Mori. Mas... Provavelmente não vai rolar. Aqui tem 8 mil soldados. Talvez seja fácil pra nós atacar esses caras aqui. Vamos marcar aqui. Target. Só o castelo Agatha vai militarizar? Sério? Ahn... Complicado, né? Difícil conquistar esse castelo do clã Mori. Do clã... O Shosokabe. Mas vamos lá. Esse sempre foi o meu objetivo. Era conquistar essa região aqui. Pra gente poder atacar, né? Era unificar essa região aqui pra poder atacar o castelo dos caras ali. Desde o princípio, esse era o meu objetivo. Beleza. Vamos tentar manter esse lugar aqui bem forte, né? Aqui é arriscado, né? Castelo Kurune. Eu acho que esse castelo devia ser uma base defensiva, né? Tá cercado pelo clã Mori. Pega... Pega soldado daqui. É o único lugar que ele pode pegar ajuda? Deixa eu ver. Vamos pegar aqui. Pronto. Pega ajuda aqui. O cara tá doente, mano. Ele vai morrer já já, o líder aqui. Vou colocar um filho, provavelmente. O cara tá doente. Ale... Opa! Caramba, o cara tá ficando doente também, mano. Beleza. Comércio total. Ah, dá pra incitar, ó. Eu poderia incitar. Eu acho que é o que eu vou fazer, inclusive. Vamos incitar aqui com... Com a ideia do filho do Yoshihiro. E vamos começar a vender umas paradas. Vamos ver aqui. Eu preciso vender uns suplais pra gente ter dinheiro. Deixa eu ver aqui em Honor Commendation. Olha só. Quem eu posso promover? Esse cara aqui. Mas esse cara vai morrer, não vai? Eu vou melhorar, vai. Pronto. Mesmo sabendo que o cara vai morrer. Vou melhorar esse cara aqui. Obrigado, feliz. Ele é um líder samurai. Deixa eu ver. Esse cara é muito bom. Agora ele dá muito mais dano. 25%. Agora sim. Esse cara tá no castelo Agatha. Nossa, mais dano. Meu filho. Caralho, Yoshihiro. Maluco, forte pra cacete. Eu não tenho ninguém em liderança, né? Em leadership. No clã. Eu preciso disso. Acho que o leadership tu ganha com diplomacia, não é? Provavelmente. Beleza. Eu tenho que ficar de olho nesses caras aqui pra eles serem meus aliados. Senão a gente tá ferrado. O clã Akamatsu caiu pro clã Oda. O clã Oda tá bem forte, hein? O Uragami virou vassalo do clã Oda. Caramba. Daqui a pouco a gente chega em 1570. Aqui vai dar pra marchar ali pra cima e tretar bonito ali. Humor. Opa, funcionou. Perfeito. Funcionou. Perfeito. Deixa eu ver. Rumor. Parece que tem um cara lá dentro que quer fugir. Vamos ver. Aumentar a chance de sucesso da coverage. Esse cara não vai marchar, não. Tem um pessoal aqui que não vai marchar, mas eu vou ter que trazer... Esse cara... Esse cara nem chega lá. Chega? Caramba, esse cara não chega. 170 dias, impossível. Só o pessoal da costa aqui do Japão que consegue vir pra cá. Bom, esse castelo aqui... Não precisa mais ser um castelo de defesa. Remover. Simplesmente porque esse castelo aqui não tá mais sofrendo ameaça de inimigo. Não que não tenha inimigo poderoso aqui. Mas... Esse castelo definitivamente não precisa mais de uma... De uma defesa aqui. Ah, eu posso colocar esse cara aqui pra servir o... Vamos colocar esse maluco aqui pra servir. É bem melhor. Esses caras tão na linha de frente. Deixa eu ver. Eu não posso tirar esse cara do Shimazo, posso? Eu vou deixar aqueles lá porque eles dão eloquência, né? O Shimazo não precisa de várias tropas porque ele tá muito longe, né? Talvez ele não precise de ninguém no castelo dele, né? Eu só deixo ele com pessoas no castelo dele porque ele tem... Ele tem bônus de diplomacia, sim. Olha! Dá pra marchar, não dá? Já dá pra eu... Já dá pra eu marchar ali pra cima. O clã Shosokabe tá desesperado aqui pra conseguir reprimir as... As... As revoltas aqui. Yoshihiro e esse outro cara aqui... Pra começar um cerco, seria bom pedir ajuda, né? Esse cara não pode ajudar porque ele tá muito longe. Olha, se eu fizer com cuidado... Eu derroto esses caras aqui, não derroto? O foda é que ele tem muitos soldados aqui pra vir pra cima. A gente vai ter que esperar um tempo. Deixa eu marchar com esse cara aqui. Vou marchar com esse cara aqui. E a gente vai lutar contra o inimigo. Que vier pra cima da gente. Vamos começar a tomar as províncias do maluco. E eu vou fazer outras covents aqui. Eu vou sabotar. Eu vou fazer várias merdas aqui. A sabotagem de roubar o castelo através de política é uma coisa interessante. Mas eu acho que não funciona com a capital. Com a capital deve ser demais. É demais, tá ligado? Beleza, o cara se recuperou completamente da doença. Vou vender mais um pouco de comida. Eu tenho muita comida sendo gerada por turno. Honor Commendation. Beleza, os caras se promoveram aqui. Mas eu só vou poder dar o upgrade daqui a pouco. O filho Yoshihiro precisa de mais tropas. Por que o castelo dele não tem tanta tropa? É porque é pequeno. Ah, ele tá treinando. Training Grounds vai aumentar a quantidade de soldados. Se eu não me engano, eu tinha desfeito um prédio aqui. Pra ele ter mais tropas. Faz sentido. Faz sentido que ele tenha menos do que os outros personagens. Diminuir a lealdade do cara daqui. Olha a merda. Diminuir a lealdade do cara daqui, ó. Esse maluco aqui. Caralho. Diminuir a lealdade do meu... Aí é foda, né? Como é que faz? Vamos vir aqui. Deixa eu ver se dá pra comprar um tesouro e dar pra ele. Não dá, mano. Tá tudo caro. 16 mil. Olha isso. Aí não é legal, não. Ó, deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Ah, aqui, ó. Dá pra mandar esse cara embora. Dá pra mandar esses caras aqui embora, velho. Caralho. Deixa eu ver um negócio aqui. Kakariza, tô aqui. Deixa eu ver uns negócios aqui. Casar não tem como. Não tem ninguém disponível. Castelo Nakamura. Eu acho que eu vou mandar esse cara embora. Se não... Eu corro o risco de perder o castelo de novo. Caralho. Eu vou fazer rumor contra o cara lá. Mas eu vou ver primeiro. Beleza, eu consegui fazer um rumor. E afetei a lealdade do maluco. Ahn... Dá pra tirar ele do castelo. Vamos lá. Vamos tirar esse cara do castelo. O problema aqui não é a gente perder o rumor. Perder esse negócio do rumor. É o cara abandonar a gente, né? Eu acho que eu vou mandar esse cara embora, galera. Ó, esse cara aqui, ó. Sete. Ah, não. É esse cara aqui, ó. Ah, esse cara pode ficar. Foda-se. A lealdade do... Se ele for embora, dane-se. Vai embora. Não tem problema. Foda é perder... Foda é perder pra gente que... É perder gente boa. Não é... Não é perder pelego, não. Ahn... Aqui tem quatro mil soldados. Aqui tem... Quatro mil também. Quanto tempo levaria pra sair daqui pra lá? 70 dias. Muito tempo. Ahn... Aqui de baixo pra lá. 130. Ahn... 120 dias. Ahn... Vamos lá. E vamos marchar com esse cara daqui também, porque... Mesmo a gente tendo... Um pouquinho menos de soldado, a gente consegue tankar. Dá pra tankar a quantidade de porrada que a gente vai receber, porque... O... Esse cara aqui, o Tadamasa, é forte para um cacete. Nossa, vai levar 100... Olha isso, 100 e... Vai lá, maluco. 9. O cara tem nível 9. Com cavalaria doido. Nível 9. Ahn... Beleza, o cara voltou. O cara que tava do 8 voltou. Destruir. Vamos ficar fazendo covert jobs aqui. Destruir esse castelo aqui. Eu vou... Eu vou sabotar o castelo inteiro. Esses caras aqui. Precisa de replacement? Replacement pra quê? Ah, tem um outro cara aqui que não consegue governar direito, né? Tem que esperar. Quando acabar a diplomacia, eu vou dar uma olhada... No que eu posso fazer com esse clã aqui do lado aqui, pra conseguir a aliança deles aqui. Eu vou unificar a região depois. Por enquanto eu não vou conseguir, não. Ahn... Ah lá, o cara traiu a gente. Era óbvio, tá? Era óbvio que esse cara ia trair a gente. Mesmo eu mandando ele embora... Ele trairia a gente de qualquer jeito. Então eu não tenho o que fazer. Ahn... Vou colocar esse velho aqui. O corajoso. Pronto. Coloca esse velho aqui. Embora a lealdade do velho seja 12, ele pode melhorar essa lealdade aqui lutando, né? Lutando no campo de batalha. Vamos botar um cara aqui. Nunca coloca uns caras com a lealdade baixa. Tudo junto, né? Prejudica pra caramba, gente, isso aqui. Deixa eu ver se dá pra vir aqui agora. Ataque. Não dá pra fazer defesa ainda. Bom, eu acho que ataque é melhor do que... Defesa nesse caso aqui. Se a gente não tem um, tem outro. Cara, sabotagens estão acabando com os caras, velho. Um mês pra ficar amigo daquele clã ali. Aê, pronto. Vamos fazer uma aliança com eles. Vassalo? 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 Olha. Vassalem. Ah, agora eu tenho um vassalo. Maluco, vassalei os caras. Se o clã morir me atacar, eu vou ter aliados que vão me defender aqui. E os caras vão me defender aqui também. Perfeito. Talvez eu deva vassalar esses caras aqui agora. Ou ser aliado desses aqui. Deixa eu ver aqui. Good Will. Talvez uma aliança, né? Vamos mandar. Esse clã aqui, eu quero que seja aliado nosso. Se eu conseguir fazer... Deixa eu ver só um negócio aqui rapidão. Good Will. Cooperativo é vassalo, né? Só pra eu lembrar. Beleza. Eu preciso lembrar. Precisamos fazer termos aqui. Controlar 20 castelos? Eu acho que dá pra controlar. Não tem problema, não. Vamos lá. Vamos extrair o maluco. E aí, cara? E aí? Teu amigo me traiu. Vem pro meu lado aí. Promise Lordship. Vestou Dominion. Olha. Eu posso fazer ele ficar com 12 de lealdade. Vamos deixar ele... Caramba. Ele vai ficar com a lealdade... Não tem 150, tá ligado? Any Castle. Qualquer castelo... Ele quer ser Lorde de qualquer castelo. Peraí, peraí. Vestou Dominion. Eu queria colocar ele num lugar que não fosse... Vamos ver se ele fica aqui. Ah, consegui, ó. Eu não consigo fazer mais do que isso aqui. Não dá. Ele vai ficar com a lealdade baixa. Mas vai, vai, vai. Vai mesmo assim. Conseguimos. Eu não vou colocar ele como Lorde. Beleza. Ele abandonou o chefe dele. Conseguimos. Você tirou o meu. Eu tirei o seu, Otário. Vai. Brinca. A gente tá ocupando aqui. Olha lá. Deixa eu vir aqui. Vamos vir aqui tretar. Ah, tem um cara faltando. Porque o cara não chegou ainda. Vamos ver quanto de dano o nosso filho Yoshihiro dá no exército do cara. 500. Olha o dano. Vou ter que correr. Vou ter que correr porque ele não tem condições de lutar. Lutar. Hum. A missão do cara falhou. Droga. Missão do cara de destruição foi um fracasso. Deixa eu ver. Não tem nem mais como lutar aqui. Opa. Alguém do clã que saiu onde veio. Reinforcement. Tá bom. Um reforça o outro caso precise. Nossa, meu filho. Meu filho perdeu. Droga. É bom que ele volte pra casa mesmo e comece a fazer castelos aqui porque tá foda. Ele dava muito mais dano do que o cara, mas faltou gente. Esses caras aqui vão triturar esse maluco aqui. Vamos pegar a honra aqui? Esses caras tudo pano de nível rápido, doido. Quem é você? Hum, esse cara é novo, né? Ah, Covert. Esse cara tem ajudado muito nas missões de Covert Ops. Esse cara merece um upgrade aqui, ó. Estrategistas. Vai ser uma parada que eu vou estar investindo aqui, né? Vamos vir aqui. Vamos de novo fazer incitar aqui. 50-50. Vamos lá. Beleza, o cara vai junto com a gente. Vamos fazer aqui um incitar aqui. Rumor. Deixa eu ver se dá pra fazer. Ah lá, tem uns caras aqui, ó. Eu posso trazer pro meu lado. Deixa eu ver. Low e... Eu vou tentar mesmo assim. Vamos tentar mesmo. Vamos tentar com esse velho aqui. Perfeito. Incitar. Rumor. Eu vou sabotar o clã. Deixa eu só cá ver da maneira mais... Ah lá, um mercador. A gente conseguiu fazer... Fazer comércio aqui na região. Deixa eu ver uma parada aqui. Castelo Oco. Marchar. Deixa eu ver. Província. Não. Vamos marchar com esse cara aqui. Putz, vai levar muito tempo. Talvez eu tenha que esperar mais um pouco. Vamos ver aqui. Quanto de comida eu tenho aqui. Comida pra 109 dias. Quando eu tiver comida pra mais tempo, eu vou. Hum, apareceu umas paradas aqui interessantes. Adicionar um porto. Escavar. Depois eu vou vender umas paradas. Quando eu conseguir um dinheiro bom, eu vou... Adicionar um porto. Mas peraí. Política. Não dá pra pegar isso aqui porque eu preciso de prestígio, né? Irrigação, infraestrutura. Aumentar a quantidade de tempo que os castelos melhoram. Acho que só basta um nível só. Sistema postal. Isso ia ajudar muito o nosso clã. A melhorar o range do nosso Daimyo. Poder de inscrição na área. A gente já tem um. Não tem mais o que fazer aqui. Só se a gente desenvolver mais ainda o nosso clã. Aí a gente vai ter muito mais pesquisas, né? Quando a gente tiver prestígio, no caso. Mais comida. Olha. Eu ia ficar com dinheiro muito baixo se eu fizesse isso. É melhor não pegar. Deixa eu vir aqui. Conselho de oficiais. Acho que agora dá pra colocar uns caras aqui, ó. Diminui o tanto de dinheiro que tu recebe. Mas aumenta o dia de provisão. Não, eu vou ficar com déficit. Eu ainda não tenho ninguém que eu possa usar. Eu ainda não tenho ninguém que eu possa usar ali junto com o do cara. Pra poder ganhar um dinheiro bom. Conselho de oficiais. De novo, olha lá. Eu acabei de fazer isso aqui, velho. Porra, tá de sacanagem. Eu acabei de fazer isso aqui, maluco. Eu acabei de vir aqui. O jogo vem aqui. Ah, quais que são as leis que custam mais caro? Deixa eu dar uma olhada aqui na política. Eu realmente preciso dar uma olhada aqui. 200, 300, 300. Guarda-costas custam 800. Eu vou tentar diminuir o custo de gente aqui. Deixa eu ver. Irrigation. A dos mosquetes é 300, não é? Como a dos mosquetes é 300, eu posso tirar. Deixa eu vir aqui. Satsuma é pouco. Aquela lei de... Infraestrutura, que é essa daqui. Essa lei aqui custa muito caro. Essa daqui de irrigação também. Deixa eu ver. Será que dá pra diminuir muito? Cara, acho que dá pra diminuir muito o upkeep. Vamos ver. Ah. Ah. Não mudou muita coisa, não. Ah, 150. Não mudou. Não mudou muita coisa, não. A de guarda-costas. Deixa eu vir aqui. Infraestrutura. Deixa eu ver se a de guarda-costas seria melhor. Bodyguard formation. Pronto. Vamos ver. 700. Ah, melhorou. Olha isso aqui. Agora melhorou. Agora a gente tá reduzindo o custo de duas leis muito caras. E a gente tá ganhando bastante dinheirinho. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Esse filho aqui vai apanhar também. Olha o dano, doido. Dá pra ganhar. Eu acho que esse cara vai apanhar pra gente. Deixa eu ver. Ih, não vai não. Um substituto? Pra que eu apontaria um substituto aqui, meu nobre? Ah, o jogo fica mandando colocar um substituto nessa merda aqui. Vou botar esse cara aqui, vai. Beleza. Deixa eu ver. Esses caras tão morrendo devagar. Empregar. Employ. Não, eu não vou empregar ninguém agora. Eu vou primeiro sabotar ali. Clã Otomo. Ah. Vamos ler. Akitada Yoshihiro muda seu nome. Vamos dar uma olhada. Hum. Shigetada Yoshihiro era o segundo filho de Akitada Yoshihiro. Um chefe retainer do clã Otomo. O líder do clã, Sorin Otomo, tinha muitas expectativas com esse grande guerreiro. Milord, você me chamou? Shigetada, eu tenho um assunto importante pra discutir com você. Venha. Porra, meu mouse tá zoado, galera. Sim, Milord. Na verdade, eu tava pensando em você herdar o prestigioso clã Takahashi de Shinzei. Eu? Liderar os Takahashi? O clã Takahashi tinha ocupado o norte de Kyushu desde tempos da antiguidade. No entanto, depois do líder do seu clã, Akitada, se revoltar contra Otomo, eles foram deixados sem sucessor. Para herdar o clã Takahashi, isso seria uma honra muito maior do que um membro dos Yoshihiro merece como eu. Akitane era originalmente do clã Ichimada. E apesar da sua traição, eu não consigo aguentar ver o clã Takahashi cair. Você vê, eu preciso que você seja um pilar que suporte o clã Otomo. Sem seu irmão Shigenobu liderando Yoshihiro, vocês dois juntos... Peraí, eu li errado. Com seu irmão Shigenobu liderando Yoshihiro, vocês dois juntos seriam retainers muito importantes. Eu entendo. Não tem como recusar uma proposta tão grave. Embora... Então, Shigetada Yoshihiro herdou o clã Takahashi e mudou seu nome para Shigetane. Mais tarde, ele entraria no monastério e seria conhecido como John Takahashi. Ele virou um monge. Isso afeta a minha diplomacia com este clã? Não, só mudança de nome. Interessante. Adicionar um porto. Vamos vir aqui. Vamos ganhar um dinheirinho bom. Deixa eu ver. Attendant, Infantry Leader... Tem uns caras que eu gostaria que o passe de nível aqui, né? É tudo a mesma coisa. Vamos colocar esse... Esse cara baratinho aqui. Dá um trabalho para ele. Para melhorar a lealdade dele. A missão do cara falhou. É foda, né? Essas missões falhando. Incitar, sabotar... Aqui eu quase ganhei do cara. Na briga aqui de... Na briga de atrito aqui. Vamos tentar recuar. Ele perde, ó. Quer dizer, a gente está apanhando muito. Beleza, o cara... Boa, conseguimos fugir. Ele não vai mais entrar no meu território. Se fodeu. Não posso remover a marca daqui. Vamos ver como é que está aqui. Não pode marchar. Já já vai poder marchar. Aqui pode marchar. Vamos lá, vamos marchar para cá. Vai ser assim, galera. Espera aí, tem um maluco ali que não está... Apontado como personagem não, no castelo. Tem um cargo. Tem um cargo aqui. Ó, attendant. Eloquência. Repair. Olha. Hot. Sangue quente. Vem para cá. Vem servir esse cara aqui. Vamos ver se esse cara vai entrar aqui. Tem que esperar ele entrar no castelo. Olha. Recrutar. Olha, vai ter arma de fogo aqui em cima. Eu estou conseguindo desenvolver minhas províncias, cara. Isso é muito legal, galera. Eu apanhei tanto. Agora eu estou poderoso para cacete. Vamos vir aqui. Ah, o cara... Porra, o cara está entrando ainda na província aqui. Essa província aqui... Precisa mudar. Não pode mais ser defesa. Tem que ser ataque. Vamos fazer ataque a partir de agora. Para ele poder ter gunner e todas as paradas que tem direito. Acho que demora um tempo para o cara entrar no castelo, né? Vamos ver. Ah, entrou. Não, não entrou, não. Entrou ou não entrou? Duas pessoas querem... Ih, duas pessoas morreram. Caramba. Ih, as caras... Caramba, morreu dois carinhas, velho. Sacanagem, hein? O meu clã está ficando idoso, galera. Isso é uma mecânica interessante do jogo, não é? O seu clã vai ficando velho, cara. E não tem como fazer nada para impedir isso, velho. A velhice chega para todos. Não tem como impedir. Todo mundo vai ficar vovô um dia, cara. Não tem como impedir isso de acontecer. Vamos vir aqui botar uns caras para trabalhar aqui. Agora tu bota os caras para trabalhar aqui. Tem que botar uns caras para trabalhar, senão a gente vai ter... Gente parada por aí. Não tem o que fazer, já botamos aqui. O próprio Lorde vai ter que cuidar aqui. Já está desenvolvida as paradas aqui, já está desenvolvida. Não precisa ficar colocando um monte de cara aqui. O ruim dos shimados é que a gente está no sul do Japão e a gente vai ter uma dificuldade do cacete. Para a missão do cara falhou. Puta merda. Cara, todas as minhas missões estão falhando. Aí é sacanagem, né? Eu preciso incitar... Destruição aqui. Manter esse cara... Alô. Caralho. Deixa eu ver um negócio aqui. Afiliação Rinoe. Talvez o castelo Rinoe possa ter gente mais sofisticada, né? Deixa eu ver. Quem é que vai fazer o Colvert Ops daquela região ali? Eu nunca sei onde estão os castelos, tá? Ahn... Ochi. Itoyoshi. Izumi. Rinoe. Beleza. Esse cara aqui tem que ter uns caras bons aqui para colocar aqui com ele. Uns caras que fazem Colvert Ops, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Traits. Divius. Divius é outra... Não, não é esse trade que eu quero, não. Eu quero um trade que seja bom em Colvert Ops. Deixa eu ver aqui. Immovable. Eagle Eye. Devulsion. Nenhum desses... Nenhum desses... Acho que o Divius é bom. Vamos vir aqui. Deixa eu trocar. Construção civil. Eloquência. Plot. Táticas. Eu acho que é uma boa trocar por esse cara aqui. Pronto. Troca por esse cara aqui. Deixa eu ver outra parada aqui, ó. Transferir. Tem que ter uns caras sim, velho. Senão a gente não vai fazer nada aqui, não. Deixa eu ver aqui. Meu trade. Trade do cara. Eagle Eye. Não. Olha o Jag. Não é o que eu quero. Não é o... Não acho que eu... Não é o melhor trade. Eu vou deixar desse jeito. Vamos ver como é que funciona... Agora o plot aqui. Se ele vai ficar com low. Com a chance baixa de funcionar. Deixa eu ver aqui. Incitar. Ainda tá low. Eu não tenho o que fazer. Vamos lá. Vamos tentar fazer. Vai lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui as castelas já estão prontas com o cerco. Se alguém atacar, a gente vai conseguir lutar. Aqui não tem soldado ainda. Aqui tem soldado já. Aqui tem dois mil. Não vai dar pra atacar, mas já tem gente aqui. Eu poderia marchar com o pessoal dessa região, mas não chega. O Takahiza não chega lá. Deixa eu ver. É impossível chegar lá. 180 dias. Não chega, não. É. Parece que o negócio vai ser tudo aqui. A briga vai ser tudo aqui. Deixa eu ver se dá pra... Não dá pra remover. Deixa eu ver se dá pra marchar. É, dá pra marchar com dois exércitos aqui. Com uma tribo. O cara tá muito longe pra ajudar. E esse aliado aqui? Ele não marcha, não? Esse aliado não vai reforçar a gente, não? Acho que eu tenho que pedir pra ele, né? Negociar com ele aqui. Reforço pra capturar o castelo daqui do lado. Vamos ver se ele ajuda. Acho que é melhor pedir daqui a pouco. Se eu pedir agora... Ele vai marchar do nada, não vai? Sete mil. Vamos lá. Vamos mirar. Eu vou... Eu mirei. Ele vai... Ele sai agora. Caramba! Então vamos já marchar pra cá. Já marcha bonito aqui. Vamos lá. Sem medo. O foda é o tempo que a gente leva pra chegar, né? Eu acho que como ele tem um exército grande, ele vai tretar ali. O foda é que tem que ser tudo ao mesmo tempo. Se demorar muito, dá merda. A IA, quando ela marcha... Isso é engraçado. Ela marcha tudo ao mesmo tempo. Mas a gente tem que selecionar um por um. Ele sempre sai um pouquinho mais atrasado. Muitos soldados se reuniram. Aparentemente, eles estão preparados pra uma invasão aqui. Tem 14 mil ali. Tem 5 mil vindo aqui. Tem 2 mil aqui. 4 mil aqui. Eu acho que a gente consegue defender o território aqui. Tomar as províncias do maluco e brigar com ele. O difícil é tomar o castelo. Mas brigar não é não. Avança, 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 avança. Caramba, os aliados demoram muito a chegada. Eu não consigo controlar o amiguinho aqui. Aqui a gente tá incitando. Será que eu consigo fazer... Arrasar, destruir. Não consigo, não tem dinheiro. Droga. Maldição. Hum, a lealdade de um cara subiu aqui, ó. Pra 71. É esse cara aqui? Não, não é esse cara não. Acelera aqui. O clã taqueda capturou um castelo. Esse é o clã mais fraco que eu tenho pra enfrentar. Mas ao mesmo tempo é o clã mais longe. Eles estão tão longe de mim. Eles até podem ser mais fracos. Mas a distância da nossa pra eles é foda. Hum, dá pra adicionar um porto aqui. Eu vou ter que esperar. Pera, o que que esses caras tão fazendo aqui em cima? Esse clã aqui. O clã Mori tá brigando com os meus amiguinhos aqui? Caramba. Eles tão caindo na porrada aqui. Ou não. Ih, maluco. Eles tão brigando. O meu vassalo tá brigando com o Clã Mori. Já, já eu vou tretar com o Clã Mori. Por causa dos vassalos aqui. Talvez eu desista de tomar esse castelo aqui. Tá muito longe. Destruição ou rumor? Eu posso usar subterfúgio pra tirar alguém de lá de dentro, né? Destruição seria melhor. Vamos usar destruição. Se der certo, o bagulho vai ser louco. Vamos ver aqui. Conselho. Trade. Vamos vender comida. Não vou comprar nada. Deixa eu ver. Honor. Olha! O Takahis aumenta a colheita de todos os castelos. Perfeito. Melhor esse cara aqui. O Statesman. Perfeito. Agora é o seguinte, né? Excavate Onsen. Ou... Craftman. Vamos melhorar. Aumenta a velocidade do... E coloca Hot Spring Therapy nível 2. Não. Por enquanto não. Muito caro. Vamos lá, subterfúgio. Vai levar 45 dias. Eu vou destruir o clan Shosokabe com missões de sabotagem. A missão do cara falhou de novo, velho. Essas missões de sabotagem ficam falhando, cara. Isso é irritante pra cacete. O aliado não tancou. Nosso aliado não tancou. Ahn... Vamos lá. Vamos tretar com esse maluco aqui. Vamos marchar com esse cara daqui pra cá. São poucos soldados, mas vamos lá. Só pra gente ter gente brigando ali na linha de frente ali. Aqui tem bastante gente. Já, já a gente marcha. Aqui não dá ainda. Porrada vai estancar, doido. Porradaria. Esse cara parado aqui. Esses caras não tão brigando por quê? É engraçado. Eles tão, tipo... Se olhando, tá ligado? Eles não brigam. Eu tô capturando tudo que o cara tem aqui. Ele tem menos soldados do que... Ah, olha que interessante. Ele tem poucos soldados. Será que dá pra tomar essa cidade aqui? Ei, conseguimos. Espalhamos um rumor aqui. A missão de destruição do cara falhou. Vamos tentar extrair um cara daqui. Vamos tentar extrair um cara daqui. A gente tá ganhando mil e pouco por mês agora. Vai rolar um cerco bonito aqui, cara. Seis mil, oitocentos. Talvez eu vá apanhar. Mas vamos ver primeiro como é que vai ser. Por que você não vem aqui, cara? O cara parou no meio do caminho. Vamos vir em política. Isso é interessante. O que pode nos ajudar a lutar contra aquele cara ali? Acho que não tem nenhuma polícia aqui que pode nos ajudar. Tipo... Comida? Mais crops? Comércio? Acho que vou pegar mais crops, galera. Ahn... É a melhor coisa que a gente pode fazer. Mais comida, né? Vamos lá. Mais comida vai ajudar muito. Previne desastre. A gente se desenvolve melhor. Mais tropas é a melhor coisa. A gente tá preparado pro cerco aqui. Mas vamos chegar primeiro com o reforço aqui. Eu acho que a gente apanha. Com certeza. Eita! Nossa! Tufão! Nossa! Várias terras minhas. Caralho! Caralho! Ó a merda! Aí é foda, né? Aí é complicado. O negócio... Ferrou a gente esse tornado. Vamos salvar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer esse cerco. Nós temos poucos soldados. Mas eu acho que é possível fazer o cerco. Salva aqui. Se a gente fizer esse cerco, a gente toma a capital do Shosokabe. E se vinga do ataque covarde que eles fizeram contra a gente. Ai! Vamos vim aqui. Olha. É um cerco difícil pra caramba. Eu tenho 40 dias de provisão. Eu não vou ter como voltar. Eu não consegui destruir os caras. Falhou. As covarde Ops. O jeito é atacar. Vamos atacar com muito menos soldado. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, arranhar o cara. A gente vai... Eu vou tentar. Eu acho que a gente vai perder essa batalha. Mas a gente tem que ficar lançando esses ataques no cara. Pra ele não ficar forte. Ahn... Deixa eu ver. Ele não tem fortificações tão boas. Aumento de ataque. Redução. Eu vou ter que atacar por aqui por baixo. É o único jeito. O único jeito é atacar por aqui por baixo. O único jeito é atacar por aqui por baixo. Vem pra cá você. Eu acho que o certo é vir pra cá. Vem pra cá. Esse cara aqui é forte. Esse cara é forte. Mas o... O Toshihisa Shimazo não é fraco, não. Um de cavalo. Sabe o que eu acho interessante? Arquearia. Bowman. Não é uma habilidade. Arquearia é como se fosse um... Um trait que você tem quando tem torre de arquearia pra você usar. Ela não conta com uma habilidade que você usa em combate, por exemplo. Eu achei isso tão ruim. Eu não achei isso legal, não. Vem direto pra cá. Isso aqui... Isso aqui nulifica o ataque de pinça. Vem pra cá. Eu não sei se eu vou precisar do ataque de pinça... É... Nesse cerco aqui. Vamos ver. Destruir os prédios do cara... Do cara é importante, né? Então... Pronto. Quebramos aqui. Ataca aqui agora. Eu não sei se vale a pena passar por aqui, porque a gente vai apanhar. Eu acho que a gente vai apanhar aqui, cara. Não vai? Little Demon. Little Demon. O cara é forte, doido. Esses dois caras aqui são muito fortes. Talvez eu devesse vir pra cá, mas eu vou ser pinçado pelos dois. Se eu vier pra cá... Eu saboto os caras aqui. Vamos fazer isso. Vamos sair daqui. Beleza. First Blood. Vamos ver se a gente consegue feitar esse maluco aqui. Eu tô apanhando muito mais do que o cara, mas ele já tá cansado. Isso é interessante. Caraca, o cara já tá frato. Eu causo isso no cara, né? Ah, tem dois malucos vindo aqui. Vamos recuar já. Recua pra cá. Se a gente vai apanhar. Se não recuar, a gente apanha ali e a gente morre. Parece que a habilidade do personagem era de reduzir estamina, né? Quebra. Boa. Aumentamos a moral dos aliados. É o seguinte, cara. Quebrar portão. É o nome nesse... Aqui, ó. Aumenta o ataque dos aliados. Esse negócio de aumentar o ataque é perigoso demais, cara. O negócio é perigoso, hein? Vamos falar o seguinte. Vem você pra cá. Enquanto você... Vem pra cá. Eu vou ter que ficar me revezando aqui. Mas é o que eu vou ter que fazer. É o jeito. Vem pra cá agora. No que eu der a volta aqui, eu vou destruir aqui. Esse cara vai conseguir vir pra cá ajudar. Só não pode demorar muito tempo. O ataque dos caras tá bufado por causa disso aqui. Quebra. Boa, quebrou. Deixa eu vir pra cá. Eu vou apanhar, não vou. Eu vou ser pinçado pelos caras aqui. Vamos vir pra cá. Esse cara aqui vem pra cá. Foda com esse cara aqui. É o seguinte. Também vai apanhar. Caramba. Acho que eu vou vir direto pra cá. Pro portão. Vamos lá. O portão é o que causa dano na gente. Salva de mosquete aqui. Vamos lá. Acho que tá na hora de recuar aqui. Se eu for pra cima, eu vou apanhar aqui. Deixa eu vir aqui. Será que eles vão me pinçar? Ih, fodeu. Fodeu. Aumentou a defesa. Vem pra cá. Recua pra não apanhar aqui. Não vai rolar, galera. Esse cerco não é possível de ser feito. Se eu tivesse duas unidades a mais, eu conseguia fazer esse cerco. Porque aí eu dava a volta e tretava com o maluco. Do outro lado, né? Mas se quer destruir a parada ali, eu vou conseguir. Ó, cercamos os malucos aqui, aparentemente. Ah, já era. Já era. Botaram o nosso aliado pra recuar. Não teve como. Impossível fazer um cerco desse, tá? For science, né? Só pra gente ter certeza. Mesmo eles sendo fracos, esse cerco foi impossível de ser feito. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse cerco com os soldados que eu tenho. No momento. Agora vai acontecer aquela merda lá, ó. Ai. Então eu vou largar esses caras pra lá, mano. Eu vou ignorar esses caras aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ignorar esses vermes aqui. Vamos dar load aqui, bonitinho. Ignora esses vermes aqui. Vai embora pra casa. E tenta destruir o clã Mori que tá atrapalhando a gente. É a melhor coisa que a gente faz. É a melhor coisa. Vai embora. Ele... Ah lá. Aumentou a riqueza aqui. Adicionou uma mina de prata. O quê? Recua aqui. Seleciona. Vaza. Vai embora pra casa. Isso aqui foi... Nossa, cara. River Flooding. Caralho. Isso aqui foi depois que teve o furacão, velho. Você tá louco. Eu não tenho nem dinheiro, cara. Maluco. Deixa eu ver a política aqui. Ah, comércio de prata. Silver Trade. Eu vou ganhar muito menos. A chance de ativação dos mosquetes aumenta em 20%. É útil pro nosso clã. Mas eu não vou ter condições. Esse cara fica oferecendo proposta toda hora, mano. Isso é muito chato. Seria inteligente invadir o clã Shosokabia, mas não seria... Não teria como. Ahn... Recua. Cara, eu não tenho dinheiro, galera. Landslide. Custa 500. Eu não vou ter dinheiro aqui, cara. Vai acontecer inundação a porra toda. Por causa do tornado. E eu não vou ter gente pra poder impedir isso de acontecer. Aí é perigoso, hein. Aí é triste. Beleza. O cara vazou porque faltou comida. Acho que vai passar um mês aqui. Eu vou poder vender os suprimentos. Esse tornado me fudeu, hein. Esse tornado fudeu o meu jogo. Meu jogo foi fudido com esse tornado aí. Ah lá. Revolta. Puta merda. Não teve como fazer nada. Ahn... Amizade com o clã Kono chegou ali. Aliança. Pronto. Eu sou aliado dos caras aqui de cima agora. Perfeito. Agora eu tô ganhando até um dinheirinho por turno aqui. Deixa eu vir aqui em trade. Vender. Vamos vender comida pra cacete. Deixa eu vir aqui. Não teve o que fazer aqui, cara. Acho que o Shimazo... Esse cara aqui agora vai ter que ficar... Esse cara vai ter que ficar mexendo aqui no... No clã aqui pra impedir as revoltas. Deslizamento. Vamos vir aqui. Resolve. Takahiza. River Fludging. Resolve você. É complicado a situação, velho. Complicado. Do nada vem um tornado, cara. Beleza. O cara vai se juntar ao nosso clã. Pronto. Tiramos mais um cara de lá. Dá pra incitar a revolta no clã de lá. Vamos incitar. Vamos fazer eternamente Covent Ops aqui. Tornado desgraçado, velho. Beleza. Esses caras tão impedindo revoltas aqui. Menos mal. Menos mal. Os caras saíram de casa pra impedir as revoltas. Isso é ótimo. Eu acho que tá na hora de atacar o clã Mori, né? Vamos vir aqui no... No clã Shosokabe. Remove a marcação aqui. E vamos começar a atacar o clã Mori. Que tá nos atrapalhando. Eu só não sei se eu consigo passar. Será que eu consigo destruir os Otomo? Ou tá na minha... Tá no meu caminho. Vamos botar target aqui no clã Otomo. Vamos lá. Pronto. Todo mundo aqui vai participar da destruição do clã Otomo. Eu acho que eu vou ter que passar pelo território do clã Mori. Pronto. Resolvemos o problema aqui. Não tamo tendo mais problema, não. Caramba, que merda, hein? A revolta foi resolvida. Beleza. Irrigation melhorou. A gente vai ganhar mais comidinha por turno. A missão do cara foi um fracasso. Caralho, cara. Tudo dá errado aqui. Bestow Dominion. Deixa eu ver aqui. Aqui já tem... Aqui já tem os caras. 6x6 aqui. Que Dominion que eu tenho que colocar aqui? É, tem uns Dominions aqui que tão sem, né? Deixa eu ver. Olho de Águia. Esse cara vai impedir revolta. Esse cara é bom. Esses caras são bons contra Covert Ops, né? Bem útil a parada aqui. Eloquência... Devulsion. Ahm... Vou colocar esses caras aqui, vai. Agora que teve a porra do tufão... Tem que ter uns caras aqui pra servir a gente. Deixa eu ver um negócio aqui. O Takahisa nunca mais vai lutar, galera. A não ser que eu mova a capital. Deixa eu mover a capital daqui pra outro lugar. Ele até luta. Mas se não, ele não faz mais nada. Ele vai continuar pra sempre aqui. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é terminar destruindo o clã Otomo de uma vez por todas e cercando o clã Mori, né? Porque o clã Shosokabe é muito forte. Quer dizer... É muito fraquinho pra nós, mas tá numa posição tão vantajosa que eu não tenho como chegar. E os meus aliados aqui provavelmente vão me ajudar melhor mantendo o clã Shosokabe preso aqui. Deixa eu ver aqui. Goodwill. Aliança. Reinforcement. Vamos tentar fazer negociação de reforços aqui. Eu vou ficar sem dinheiro? Não, eu vou ficar sem dinheiro não. Tô tranquilo. Eu quero muito receber reforços desse clã aqui. Como é que tá a militarização? Nossa, vai demorar, cara. 14 dias. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Olha os caras aqui, mano. Brigando com o clã Mori. Todos os condados terminaram a militarização aqui. Deixa eu ver. Foguinho, foguinho. Foguinho, foguinho aqui. Foguinho. Acho que já dá pra marchar, não dá? Já dá pra marchar, não dá? Foguinho. É, já dá pra marchar aqui, galera. Vamos lá. É o fim dos Otomo? Nossa, olha quanta gente vai marchar. Caralho. Deixa eu ver. Tem gente que eu não vou querer que vá. Essa tribo não vai. Cancela. Deixa eu ver. Tem uns caras que não vão. Simplesmente não vou querer que vão na batalha. O Takahisa eu acho que vai. Vale a pena. Vamos lá. Cacete, velho. É o fim do clão Otomo? Será? Nossa, eu tô lutando com todo mundo. O clã Mori aliado do Otomo? Não. Deixa eu ver isso aqui. Hostil. Pera aí. Normal. Pera aí, não tô entendendo. Eu vou ter que passar pelo caminho? É, maluco. Não tem escolha. Deixa eu pedir a ajuda dos aliados aqui. O clã Mori tá inimigo da gente também. Interessante. Vamos lá. Se junta a ofensiva aqui, meu nobre. Pronto. Pede ajuda do cara aqui. Por que esse maluco aqui não... Não marcha com a gente, hein? Estranho, né? Ó, o que que aconteceu? Ele voltou? Ah, é muito perigoso passar pelo território. Ah, que filha da puta. O clã Mori tá vindo pra cá, ó. Os caras não querem lutar com a gente, os aliados aqui. Tá bom, covardes. Eu vou sem vocês, fracotes, covardes. Eu realmente vou ter que destruir o clã Mori pra destruir o clã Otomo. Isso é triste, porque o clã Mori era meu aliado, né? Fazer o quê? Como eles são mais poderosos do que eu, de qualquer maneira, eu vou ter que brigar com eles. Não tem escolha. Aham, ó lá. Vamos negociar com o cara aqui uma... Um reinforcement. Pra atacar... Ah, ele não vai... Ele não vai atacar nenhum. Não vai atacar ninguém, filha da puta. Ele é meu amigo, mas ele não vai atacar ninguém. Desgraça. Pensei que ele pudesse me ajudar aqui. Olha os caras na fronteira aqui esperando, cara. A gente vai ter que brigar. Vai ter que rolar umas porradas aqui. Uns tabefi aqui na cara. Cadê o Takahisa? Tá lá atrás ainda, doido. Olha isso aqui. A batalha da fronteira aqui. Uma porradaria comendo. Eu ainda não posso fazer nada. Eu tô ganhando. Nossa, eu tô ganhando de todo mundo na porrada. Isso é impressionante. Os retainers do clã... Do clã Mori são fraquinhos. Volta. Esse cara é da tribo, né? Não tem o que fazer. Fallback. Tá. Retorna pra não tomar pincel ataque aí. Conselho de oficiais. Não tem muito o que fazer, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o cara tinha morrido, não tinha? Eu vou continuar sem dinheiro. Que merda, cara. Eu não consigo colocar ninguém nesse cargo. Recuma pra não morrer pro pincel ataque aí, doido. Agora sim. Agora voltamos aqui. Pincel ataque é uma merda, né? Recuma pra cá. Esse cara que volta pra casa pra não morrer. Esse cara que fica aqui. Talvez venha pra cá, não. Não, tá muito perto já. Acho que... Eu poderia atacar por ali por cima, não? Vamos ficar aqui. Esses caras que estão tomando pincel ataque. Vão morrer muito rápido se eles ficarem ali. 11 mil. Cacete, cara. Mais um carinha aqui pra completar. Cadê o Takahisa que não chega? É só com o Takahisa que tem como fazer uma batalha gigantesca aqui. Eu não queria que o Clã Mori estivesse no meu caminho. Mas eles avançaram pra cá. Erro deles, não o meu. Vamos lá, vamos juntar aqui. Eles são fraquinhos, cara. O Clã Mori não consegue brigar. Eu acho que eu vou ter que começar a tomar os castelos dele bem. Vamos vir pra cá. Esse cara vem pra cá também. Eu tô no limite de soldados que podem ficar aqui nessa fronteira aqui. Vou servir pra cá. Começa a tomar aqui as terras do maluco. Cadê meu aliado que não me ajuda aqui? Reforços. Me ajuda aqui. Pega esse castelo aqui. Pronto. Eles vão pegar o castelo do vizinho ali. Eles vão começar a marchar por cima aqui. Agora a gente dividiu o Clã Mori. O Clã Mori tá completamente dividido aqui. Sem saber pra onde marcha. Sem saber pra onde vai. Sem saber o que faz. É a nossa chance agora. Depois eu vou dar uns upgrades aqui pra melhorar o nosso capacidade de luta, né? Agora sim, galera. A Takahisa tá chegando aqui com a... Com os filhos dele aqui. Como é que eu clico nessa merda aqui? Olha isso. Aí, vai todo mundo pra cá. 25 mil soldados aqui. 11 mil, 6 mil. Dá pra tretar bonito aqui. O primeiro que vier pra cima tá morto aqui. Ó, 16 mil vindo aqui pra cima. 12 mil, dá pra brigar. Eeeeh... Puta merda. O Takahisa tá doente. Aí é foda, cara. Aí não. Não, eu não vou fazer esse incitar aqui, não. Tem um Rear Seidu Clã Mori. Vamos ver. Caramba, o Takahisa vai morrer logo, logo. Primavera. Castelo Yoshida. Era de costume que as cerejeiras... Era de costume que fizessem um banquete durante o desabrochar das árvores de cerejeira, né? E a posição do castelo em cima do topo mostrava uma vista linda. Das muitas flores desabrochando e das pétalas dançando. Convidados incluíam o Clã Motonari, assim como o Motoharu Kikawa e Takakage Kobayakawa. Que juntos chamaram os Mori de dois irmãos. Como assim? Os dois eram chamados de... Os dois rios do Clã Mori. Ah, beleza. Ok. Esse velho não morreu. Motoharu, Takakage. Venham aqui. Senhor. Pai. Essa é uma ocasião maravilhosa. Não tem nada maravilhoso sobre isso, Takakage. Escutem. Ambos. Parece que... Eu não vou estar com vocês por muito mais tempo. Ah, é verdade, né? Isso é... Isso é de repente, pai. Mas... Você sabia disso, não? Eu tenho o sentimento de que... Eu sei onde isso vai levar. Eu não posso conspirar contra os meus inimigos com os meus dias contados. É por isso que eu preciso falar com você. Eu posso confiar que vocês dois façam tudo em seu poder para ajudar Terumoto e o Clã Mori. Não posso? Ah... Eu jurei... Eu jurei isso mil vezes, pai. Eu absolutamente irei. Mesmo se Kobayakawa morra, eu vou proteger o clã de nosso pai. O clã de nossos pais. Não importa o que aconteça. Ótimo. Vocês dois têm meu respeito. Lembrem-se. Juntos não tem nada que pode detê-los. Ah... Seria chato ficar dando palestra para vocês aqui no meio do banquete. Bebam. Ahahahah. Ok. O velho vai morrer. Ah... Esse ano de nos desabrochar foi um deleite, não foi? Não posso dizer que é o que eu sonhei, mas eu vivi uma boa vida. Que dia... Que dia feliz. Que dia feliz, né? Que dia alegre, né? Embora eu me arraste próximo do fim, meus amigos me recebem. O aroma das flores. Agora muito mais rico do que antes. Como isso soa? Esse foi o último poema de Motonari Mori. Ah... As linhas dele foram... Passadas como se fossem palavras de despedida. Embora a vida dele tenha sido definida por esquemas e escaramuças... Parece que Motonari guardou seus tesouros até o fim. Quer dizer... Como é que eu posso dizer? O maior tesouro dele foram as amizades e os filhos, né? Foda. Então Motonari Mori morreu. Bem que eu falei. Esse velho tá vivo ainda? Esse velho não morreu ainda? Vem pra cá você. Eu acho que vai começar uma bela de uma briga aqui do nada. O Takahisa tá doente, cara. Vamos ver. Batalha. Vamos ver. Como é que vai ser essa batalha? De 6 a 8... Talvez dê pra gente ganhar isso aqui. Eles têm unidades bem fraquinhas. Nós temos um pessoal bem mais forte. Vamos salvar aqui. Agora sim, galera. Tem que ser a batalha que... A última batalha é de Shimazu Takahisa. Vamos lá. O foda é que fazer um cerco contra o Clão Otomo depois de uma batalha dessa não vai ser fácil. Beleza. Eles têm mais. Mas nós temos o poder de gargalos, né? Vem pra cá. Você... Vem pro meio. Aqui tem muito mais gente concentrada do que do outro lado, né? Vamos lá. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vem pra cá você. É... Vem pra cá você. Pronto. Fogo. O vovôzinho vai morrer, cara. O Takahisa não tem um portrete de envelhecimento. Acho que só o Oda Nobunaga tem. E alguns personagens da história, né? O Shimazu Takahisa não teve a relevância que a gente acha que ele teve na história do Japão nesse período. Beleza. Dei mil e pouco de dano pro cavalo ali. Beleza. Ocupamos aqui. É nosso. Vamos vir aqui. Vem aqui agora. Vamos vir aqui com o filho. Esse cara aqui eu vou ficar usando o... Como é que se diz? Eu vou ficar usando o revezamento com ele, né? Beleza. Pregamos o cara aqui. Ataque esse maluco aqui. Esse cara segura aqui. Esse cara vem pra cá. Será que... O filho é muito forte. O filho é... Ele tá parado, velho. Ele não tá andando, não. Por que você não anda, filho da puta? Olha isso, cara. Vou ter que vir pra cá pra gente não se fuder. Vamos fazer o seguinte. Desfaz as ordens. Fica cá você. Eu preciso recuar pra encher a vida do... Do Takahisa aqui. Encher a... Energia dele, né? Pô, pinçamos o cara aqui. Ele tá morrendo. Aqui destruímos um cara, pinçado. Beleza. Beleza. Esse cara vai apanhar. Takahisa vem pra cá. Enquanto o filho dele segura aqui. Nossa, olha o tanto que ganha de bônus por ocupar uma região, cara. Eu vou capturar mais um aqui. Pronto. A gente ganha muito menos do que eles ganham, né? Vamos ver isso aqui direito. Olha lá, cavala aí. O cara vai tomar um charge aqui. Agora tá fodido. Pronto. Tomou mil e pouco de dano. Pinçamos o maluco aqui. Difícil, velho. Deixa eu ver o Takahisa. Vamos vir aqui. O cara gozando na gente aqui. Pinçamos o maluco. Shimazo Demon. Ele vai dar mais dano conforme tá morrendo agora. Caramba, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. O filho dele dá muito dano, né? O filho dele é foda, velho. O filho dele é foda pra cacete esse demônio aqui. Esses caras tão peitando esse maluco aqui há uma hora já. Eu vou pinçar esse cara aqui. Um três agora. Vou recuar pra cá com esse cara aqui. Se eu conseguir. Droga, não conseguiu. O que que vai acontecer aqui? Nossa. O que que vai acontecer? Beleza, aumentou o ataque. Ok. Não, não é tão ruim assim. Mas eu tô apanhando, né? O Motonaro é forte pra cacete. Motonaro parece Bolsonaro. Ah, mano, o cara voltou aqui, ó. Ô, maluco. É pra você recuar, cara. Não recuo. Vamos destruir o cara ali no meio. Deixa esse cara vir pra cima da gente. Não tem o que fazer. Beleza, acabamos com o inimigo aqui. Tem pra cá você. Tem pra cá você. Você mira aqui. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Esse cara com 3.000 tá vindo pra cima. Olha, cara. Vão pinçar o nosso Daimyo ali. Ou vão vir direto em cima da gente. Ou eles vão pinçar o nosso Daimyo ou vão vir em cima da gente. Vamos ver aqui. O Shimazo tá apanhando pra caralho. Puta merda. Recua. Recua porque a gente tá sem estamina. Beleza, pegaram aqui. Ó a dificuldade que é, cara, você vê. O cara vai quebrar nosso... Ele vai quebrar nossa base ali. Ocupei aqui. Beleza, ocupei. Eu não posso deixar ele tomar base. Senão eu tô fudido. Boa, Shimazo Takahisa. O foda agora é... Tancar esse maluco aqui. Não dá pra revezar aqui. Não dá pra fazer aquele revezamento. Eu vou apanhar. Acho que eu só preciso segurar isso aqui. O máximo que eu conseguir. Esse cara é mais fraco, não é? O que eu tenho aqui? Pronto. Dei um tiro no maluco ali. Eu dei uma salva de mosquete nível 9 aqui no cara. Destruímos o inimigo aqui. Ótimo. Ele morreu. Não, eu não posso simplesmente dar a volta aqui com esse maluco aqui. Eu pincei o cara aqui, ó. Ótimo. Só que ele é forte pra caramba, né? Esse filho desse maluco aqui. Vamos vir pra cá. Vamos começar a capturar esse ponto aqui. Ele reduz o nível que a velocidade que a habilidade precisa pra ativar. Vamos capturar aqui. O cara vai revezar aqui com o outro pra bater no Takahisa. Ah, o filho fugiu. Já era. Esse filho já era, mas não tem problema não. O problema tava na... O problema tava na destruição do objetivo, né? Que a gente conseguisse segurar. Bom, botamos mais um inimigo pra correr. Vem pra cá. Tem uns caras que vão fugir, não adianta. Puxa, o cara usou a habilidade lá, escrota. Alá, maluco. Eu não tenho essas habilidades, não. Meu clã não possui essas habilidades escrotas aí. Vamos fazer o seguinte. O Takahisa vai apanhar aqui. Não tem o que fazer. Ele deu o debuff aqui. 31. Tecnicamente, os caras vão continuar batendo nele aqui. Não tem o que fazer. O foda desse mapa, galera. Não tem nenhuma vantagem. Não tem nenhum morro pra gente atirar, nada. Eu vou ter que recuar aqui. Vamos recuar pra cá. É o jeito. Eu vou recuar aqui com o Takahisa. Se não, tô fodido, velho. Ele tá sem movimentação. Foda. Vamos lá, Tadamasa. Atropela com o cavalo. Mano, o Takahisa não anda. Olha isso. Os caras deram o mesmo debuff que eu dei neles. Vem você pra cá. Descansa. Descansa pra encher a vida. Destruindo o maluco. Capturamos aqui. Talvez seja bom destruir o objetivo final deles, não? Talvez seja uma boa destruir agora, né? Esse cara vai quebrar isso aqui. Não tem o que fazer. O foda é que esse cara tá tão fraquinho. Caramba, destruí a miuridade aqui. Esses caras são muito fracos, velho. Tem que ir pra cá pra encher a vida. Deixa o maluco bater aqui. Não tem o que fazer. Deixa ele capturar aquele ponto ali que se dane, tá ligado? Eu preciso que o cara recupere o poder do cavalinho aqui. Nossa, olha quanta coisa eles ganham quando capturam isso aqui, velho. Ô, Takahisa, você precisa recuar, Takahisa. Não vai recuar esse merda. Pelo que eu tô vendo. Eles vão derrotar o Shimazu Takahisa. Não tem o que fazer. O inimigo já conseguiu o pincel ataque dele. A gente fez o nosso aqui, mas a gente apanhou... Ah, já era. Voltaram o nosso Daimyo pra fugir. Pra lutar contra o clã... Eu vou tentar ver o que vai acontecer ali em cima, só de curiosidade, galera. Ah, recuou. Já era. Já era. Já era. A gente segurou o máximo que deu aqui. Esse filho aqui de cara é muito forte. Não tinha como derrotar esse cara, não. Impossível. Eu não vou nem continuar isso aqui, tá? Eu não vou nem continuar isso aqui. Pra derrotar esses inimigos aqui, eu preciso lutar com eles no mapa pra depois lutar uma batalha justa. Senão não vale a pena. Eu tenho mais dano do que eles no mapa do que se eu tivesse que lutar uma batalha... Se eu derrotar esse cara aqui, depois cercar esse castelo aqui, a vantagem seria minha. Ó. O dano é muito maior. Batalha. Deixa eu ver. Eles recuaram. Deixa eu ver como é que seria aqui agora. 6x8. Ainda não. Eles estão recuando. A gente ganha no mapa. A gente não ganha se a gente tiver que lutar igual um merda, né? Eles estão perdendo muito mais. Eles estão perdendo o cavalo. O filho não pode mais lutar. Tudo bem. Putz. Nosso oficial foi capturado pelo clã Mori. Beleza. Um cara do clã veio ali. Reforços. Obrigado. Eu aceito. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão da batalha. 7x7. Agora dá. Vamos lá. Um oficial nosso foi capturado e morto, né? Agora vamos lá. Nessa batalha dá. Deixa eu ver. Mil não vai rolar. Você não vai ficar aqui, meu amigo. Deixa eu ver. Esse cara que tem mil apenas, troca. Esse cara fraquinho não vai rolar aí pra cima, não. Esse aqui vai pra cima. Beleza, agora dá. Vim pra cá você. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vamos rápido aqui. Tiro. Utei. 7x7 tá tirando pouco porque eu tô sem personagem com mosquete no exército do Takahiza, né? Não tem problema. Esse cara tá chargeando a gente com o cavalo aqui. Vamos pra cima dele. Já vamos ocupar aqui. Tá bom o jogo. Essas dicas durante a batalha tem como desativar? Eu vou desativar depois. É toda hora uma dica diferente durante a batalha. É bem chatinho. Acho que eu vou pinçar por aqui. Vamos lá. Destrói já esse maluco aqui. Agora vem pra cá. E vamos ficar se revezando aqui. Cavalaria. Vamos ver o dano. Não vai mostrar o dano, né? Cadê? 200. Fraco, hein? Tanto esse maluco aqui na porrada. Pra derrotar ele vai precisar envelopar ele. Beleza, derrotamos o cara aqui. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui continua a jornada aqui pra quebrar os caras na porrada. Você ir pra cá. Cerca o maluco aqui. Pronto, tomou o tiro. Esse cara vai tentar tomar o nosso objetivo ali. É melhor a gente dar uma recuada. Segura aqui antes de recuar, né? Vai tomar charge de cavalaria. Nossa, morreu. Eu queria chargear o cara com a vida cheia. Não esse aqui. Mas beleza. Vou vir aqui pro Shimazo Takahisa. Beleza. Aqui a gente vai quebrar aqui tudo. Matamos o cara fugindo aqui. Olha a diferença quando a gente luta uma batalha justa. Você tá maluco? Já vem pra cá pra encher a estamina. Enquanto o cara segura ali. Ah, o cara tá atacando aqui. Aí é foda. Deixa eu ver. Takahisa fica aqui um pouco. Segura, né? Segura aqui. Esse cara tá fraco. Esse filho aqui é forte. Esse cara vai cansar já já. Não tem muito o que fazer. Talvez fosse bom recuar. Deixa esse ponto aqui pro cara. Recua pra cá, vai. Vou recuar pra cá. Deixa esse... Concede pra ele esse ponto de vitória aqui. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Você vem pra cá. Takahisa vem pra cá. Vamos ver. Tomou tiro. Nível 9 de mosquete. Beleza. Pinsamos o desgraçado aqui. Esse cara aqui não tem o que fazer. A força principal dele é essa daqui. O ideal seria recuar e conceder pro cara alguns key points, né? Hum, esse cara vai bufar, é? Esse cara é muito ignorante, mano. Cara chato. Eu acho que eu não vou capturar esse lugar. Ele tá bufado. Vamos fazer o seguinte, vem pra cá. Não vou capturar esse lugar aqui que esse cara é bufado. Eu vou recuar com os aliados aqui. Recua com todos. Nossa, matou. Esse cara não vai conseguir recuar. Ele vai ser capturado na batalha, provavelmente. Aconteceu. Ele não conseguiu sair. Agora já era. Mais um filho. Cacete. Recua e não morre. Maluco! O cara não consegue andar porque o cara deu um debuff nele, né? Isso acontece. O cara deu aquele debuff ridículo de deixar lento. Dá pra ganhar esse cara aqui. Esse cara tá cansado. Os dois tão cansados, os dois vão apanhar pra gente aqui. Ah, eu não sei se eu consigo capturar isso aqui. Eu tô apanhando nas costas pra esse maluco aqui. Mas eu acho que tem como segurar o máximo de tempo possível aqui. Ah, o cara tá apanhando ali, ó, o inimigo. Já era aqui. Não tem como correr. Aqui tá segurando. Aqui também. Talvez eu devesse atacar com esse cara aqui com o Takahisa. Vamos ver. Vamos expulsar esse maluco daqui, cara. Sai daqui. Aqui em cima já era, galera. Não tem como fugir mais não. Tá morrendo mais rápido aqui. Pronto, acabou. Derrotando esse cara aqui. Seguinte. Takahisa, vem pra cá agora. Você vem pra cá direto. O cara o buffou de novo. Olha isso. Aquele cara é muito ignorante, velho. Captura aqui. Melhor coisa que a gente faz. Caramba, olha essa merda. Esse cara é muito chato. Esses clãs maiores têm essas habilidades nojentas assim, né? Beleza, capturamos aqui. Acabou, né? Acabou pra eles. Tomaram tiro de mosquete aqui. Tomaram salvo. Pronto. Destruímos os caras aqui. Os caras que queriam acabar com a gente já eram. Fomos embora. Ocupamos aqui. Perfeito, galera. Ok, seguramos aqui. Toda hora esse negócio, cara. Essa notificação. Toda hora você destruiu tal pessoa, você matou tal pessoa. Chato pra caralho isso. Os caras estão cercados aqui. Parece que acabou pra eles. Os soldados estão completamente exaustos. Blá, blá, blá. Morreu mais um. Boa, pinçamos o cara. Acabou aqui. Vamos melhorar a estamina da gente aqui. Pra não ficar lutando até a morte. Esse cara tá com o slow supremo que o Shimizu Takahinza deu nele. Vamos acabar com esse maluco aqui. Conseguimos. Uma difícil batalha. Vai tomar o charme do cavalo aqui. Takahinza fica aqui. Morreu. Botão pra correr. Maluco. Que batalha foda, cara. Beleza. Ataca a Risa. Ataca aqui agora. Pronto. Acabou. Destruímos o objetivo deles e acabamos com o cara ali. Caramba, doido. Que batalha foda. A primeira tentativa foi burrice. Mas essa daqui foi boa. Ok. Destruíram duas unidades nossas. Eu ainda tenho gente suficiente pra tomar o castelo do clã Otomo. Se eu conseguir passar por ele sem... Eu vou ter que tretar com o clã Mori. Não adianta, né? Beleza. Aquele castelo não vai marchar. Olha que interessante. Ah lá. Olha que interessante. Dá pra passar por aqui direto no clã Otomo? Dá. Nossa. Bom, eu vou fazer isso no próximo episódio, galera. E nossos aliados vão vir aqui e vão nos ajudar. Obrigado por terem assistido. E... Fui!